Oi, eu sou o Patrick Maia e eu não tenho carro, eu tenho Chevette, 1978, todo original, motor carburado, tração traseira, lindo né? Seria mais legal ainda se ele andasse, mas como ele nem sempre anda, eu pensei em dar um outro uso pra ele, como? Chamando uma turma boa pra trocar ideia comigo dentro dele, parado, no estacionamento, porque assim como o carro, o papo não vai a lugar algum. Esse é o Chevette Talks, no meu canal. Sejam bem-vindos a mais uma viagem do Chevette Talks, aquela que não sai do lugar, mas pode ir pra muitos lugares ao mesmo tempo. Hoje, com o meu camarada, Bento Ribeiro, do Passageiro. E aí, parceiro, tudo bem? Afinal de contas, somos todos passageiros, né, cara? Verdade, pô, maneiro, maneiro o esquema aqui do carrinho, né? Eu tava puxando a minha... Carrinho, mano, você tá logo menosprezando. Cara, eu não conheço nada de carro, cara, então se você falar que isso aqui é um item de colecionador, é raríssimo, eu vou acreditar. Não, não dá pra falar que é raríssimo também, tá ligado? Raríssimo, não. Saquei. Mas não tem muitos, né? É rarinho. É um carrinho mesmo. Mas não tem muitos porque ele é maneiro e as pessoas querem ter. Não, porque a maioria já estragou, né? A grande maioria dos carros que foram irmão desse aqui já morreram. Entendi. Ou então já tá uma porta de cada cor, motor de gol, roda de bicicleta atrás, tá ligado? Os caras cortam ele inteiro pra levar caçamba de reciclável, entendeu? Isso é maneiro tunar o carro, né? Botar aquele nitro. Eu tô tunando isso aqui. Fechar uma parada tipo Veloz e Furiosa. Eu tô tunando isso aqui. Você tá tunando? Mandei fazer roda, umas rodas que parece que é carro de corrida. Só que é. Aí tacar aquele som, mano, que incomoda todo mundo, tá ligado? Aquele som brabo mesmo, assim. Aquele som que tipo... Falar assim, mano, não tem porquê uma pessoa tá ouvindo o som nessa altura. Maneiro quando você faz aquele negócio com a roda também. Que ele pula? Aquele kick, é. Deixa eu ver aquela cena do... É muito engraçado o cara criar um bagulho que faz o carro kickar. É, kickar. Pra tipo, aí você tem o som, o nitro... E aí ele fica dançando, né? É, e aí é aquele kick quando você põe a música. Tipo naquele filme que eu não sei se você assistiu, é... Como é que é o nome da porra do filme? Do Denzel Washington, que é o meu... O... Dia de treinamento. Dia de treinamento. Que ele fala, porra, a gente tá no meu escritório. E aí ele liga, ele fala, vamos pro Ethan Hawking. Vamos pro escritório. E aí ele fala, a gente já tá no escritório. E tu vai liga o carro e começa a kickar. E o carro começa a levantar. É maneiro. É maneiro, mas é aquele bagulho que fala assim, mano, por quê, né, velho? Que um engenheiro inventou isso, tá ligado? É, eu não entendo. É uma parada de rapper, né, meio americano. Não, mas é uma parada de rapper, mas de homem também, né? Tipo assim, é uma parada de tipo... Carro pula, homem feliz, tá ligado? Aquele meme, assim que... Eu não entendo também. Eles têm umas competições de kickar a carro, né? Mano, eu acho muito engraçado. Esse tipo assim, os caras que tem aqueles trator... Aqueles caminhãozão com as rodas gigantes. Sabe? Bigfoot. Sim, aquele trator... É um caminhãozão, assim. Sim, já vi. Né, tipo, e isso aqui tem uma roda, é uma picape, né, que tem uma roda que é maior que ela, tá ligado? Assim que... Aí fica a picapinha, assim, com umas rodas, velho, absurda. E aí eles fazem as piruetas e todo mundo, uau, olha uma picape voando, tá ligado? É, eu sempre imagino um carro desse, ter um carro desse no trânsito, assim, né? Você parar ali e falar... Não, você passar por cima dos outros carros... Não, você falar, tá meio difícil aqui, peraí, opa, dá licença. Porque aquele carro, ele passa por cima dos outros carros. Ele passa por cima, mano. Fácil, né? Essa é a graça dele. É, mas, claro, com uns carros vazios, né? Estacionados, assim. Então, mas aí você pode dar uma buzinada e falar, tô passando, tá ligado? Aí dá tempo de todo mundo sair e ir pro acostamento ou pra calçada, tá ligado? Sim. Então, nesses filmes é muita mentira, que sempre que tem um negócio desse, uma perseguição, o cara passa, né? Pela rua ou em cima de vários carros e nunca mata ninguém. Nunca, né? É, todo mundo sempre escapa. Nunca tem tipo, puta, mano, ele matou aquele cara com certeza, tá ligado? Tipo, se o John Wick matou um cara que tava atravessando a rua. Isso. Caralho, se ficou com certeza, o McLean matou alguém com um tiro sem querer, entendeu? O Riggs lá do Máquina Mortífera, em alguma hora tinha que pá, dar um tiro e falar, caramba, mas acertei a voda. É, porque esses caras, eles têm muita sorte, né? Porque eles só fazem merda e aí ninguém nunca morre, nenhum se viu, eles nunca se forem. E é uns bagulho que é tipo assim, né, mano? O maluco chega e vai roubar uma conveniência. Aí o Will Smith entra, tá ligado? Sim. Aí ele entra e tá rolando um assalto. E aí o Will Smith quebra a loja inteira com esse cara, tá ligado? Pra evitar um assalto. É assim. Que ia levar o que tinha no caixa só. Cem dólares e o cara causou milhões de danos à propriedade. Tipo assim, o maluco, ele vai ter que fechar a loja agora, tá ligado? Antes ele não ia ter que fechar a loja, tá ligado? Ele ia falar, porra, mano, me roubaram, roubaram o dinheiro aqui de hoje e de ontem. Caralho, que merda, ainda roubaram um monte de bilhete de loteria, tô fudido. Caralho, que pena. Ah, mas amanhã tamo aí, tá ligado? Pra recuperar. Não, mano, é tipo assim, os caras vieram me assaltar, aí o Will Smith entrou aqui, mano. Pegou o cara pelas pernas e quebrou todos os vinhos, velho. Todos os vinhos, tá ligado? Policial tentando impedir o assalto, porra, eu vou ter que fechar agora a loja, galera. É, mano, só que é da hora que, por exemplo, tem uns filmes que dá uma realizada, dá uma realidade maior pra isso, tá ligado? Por exemplo, aquele filme lá do Super-Homem, ele tá sendo julgado porque ele destruiu a cidade inteira lutando com o maluco. Isso é interessante, tá ligado? Tipo assim, nos Power Rangers não tinha isso. Os malucos destruíam a cidade inteira, irmão. Tipo, não tinha dado tempo de evacuar aqueles prédios quando o Megazord tá lá, tá ligado? Sim, eles sempre se jogam nos prédios, né? Isso, e tipo, não dá pra você presumir que ninguém morreu ali, tá ligado? Exato, é. E toda cidade sempre perdoa os caras, não é mesmo? Sim, porque fala porra lá, mano. É. Os caras ganharam o da Lula gigante. Devia ter melhores... resolver isso melhor nos roteiros, né? Então, sacou? Então, tipo, isso é uma... Aí no do Super-Homem lá, por exemplo, ele tá sendo julgado porque, mano, caiu um prédio inteiro, tá ligado? Tipo assim, deu umas merda pesadas. E isso aí eu acho que é da hora quando os caras começam a dar uma realidade no bagulho. É, verdade. Também gosto. É trazer o super-herói pra um contexto mais realista, tá ligado? Menos aquele bagulho do Batman, do Tim Burton, sabe? Se bem que do Tim Burton eu acho que é até bom. O Super-Homem é o mais palha de todos, né? O Super-Homem eu não consigo engajar nem fodendo, mano. Porque ele é muito bom em tudo, tá ligado? E ele é o Super-Homem e ele fica com, né? Eu só já ouviu um cara falando, na verdade. Mas o cara fica com a Lois Lane, né? O cara pode ficar com Mulher Maravilha, qualquer... Por que ele fica com aquela repórter? É que eu acho que... Nem a maneira, né, meu? É, ela é meio chata, se pá. Mas é porque eu acho que o amor do Super-Homem pela Lois Lane é uma maneira da gente entender como ele se apaixonou pela simplicidade da humanidade. Entendi. Ele também tem aquela fortaleza da solidão dele lá no Alasca, sei lá, no Pau Norte, né? Sim, que ele vai lá de vez em quando, né? Isso aí é meio caído, né? Tipo assim... É meio caído. É meio caído. É tipo um daqueles lugares que ele tem pra levar... Tipo a... Alguma mina. A Mulher Maravilha, né? A Mulher Maravilha, The Flash, sei lá quem que ele é. É, mano. Não sei. Ele vai lá e fica lá sozinho. É, mas eu... Mas então, o Super-Homem, ele tem muita moral. E é isso que não faz eu gostar muito dele, tá ligado? Ele é muito moralista, o Super-Homem. Saca? O Batman já é menos. É, o Batman é hiper moralista, na verdade. Não, mas na verdade ele é hiper moralista, mas ao mesmo tempo chega uma hora que ele dá uma despirocada e ele fala, velho, quer saber, tem que matar as pessoas mesmo. Não, ele não existe isso, Patrick. Ele mata a gente. No filme, né? Não, no quadrinho também. No quadrinho não existe. Porra, ele mata o Coringa, velho. Isso é uma história tipo paralela daqueles universos. Que paralela? Tudo é paralelo. Nada aconteceu, de verdade. Na cronologia normal, o código dele é de onda. Se desenhou e lançou, mano, pra mim aconteceu, tá ligado? Lembra aquela cena do Christopher Nolan, que é maneira, que o Coringa tá indo de moto, que o Batman tá chegando de moto na direção do Coringa, ele começa a metralhar ele e aí ele pode enfiar a moto ali e matar e resolver, mas ele não faz isso, ele desvia no último momento. Essa, na verdade, é a essência do personagem, né? Ele não... Ele não... O código moral dele é... Ele não mata, né? Não tem essa... Quem botou ele matando, fez errado, entendeu? É, tipo assim, você acha que... Quis fazer do jeito que ele achou que era maneira. A história do... Aquele Batman vs. Super-Homem, né? É, então você não gosta daquilo. Porra, aquele filme é péssimo. Não, não, do quadrinho. Ah, do Frank Miller? É. Sim, gosto. Então, eu gosto pra caralho, porque ali é realista. Mas ele não mata ninguém no Coringa. Ele mata o Coringa. Ah, sim, o Coringa. Mas isso, assim, uma história única que quebra o código do cara. Mas é do caralho essa, porque ele fala assim, mano, porra, humanizou o maluco, finalmente. Ninguém é incorrompível nesse nível, entendeu? Tipo assim, mano, você consegue suportar qualquer coisa, até o momento que ele faz um bagulho absurdo. Ali os maiores vilões são os psiquiatras. Peraí, é o Batman que mata o Coringa, né? Ou é o Super-Homem que mata o Coringa? Não, é o Batman que quebra o pescoço dele naquele parque de versões. E ele tá rindo, né? Mas o cara que, os psiquiatras que liberam, não é mesmo, o Coringa, pra fazer talk show, a saída da clínica psiquiátrica, entendeu? Na verdade, esses são os vilões maiores. Eles liberam. É, senão ele já fala, eu acho que ele já tá curado, já, ele já tá bem. É um maluco pintado, tô de pintado na cela, assim, ó. Tô legal, tô legal já. Tô bem. Qual que é o seu super-herói preferido? O meu preferido? Cara, eu gosto mais do... Porra, tipo, os mais urbanos, assim, Wolverine, Justiceiro, eu gostava muito, entendeu? O Miranha. Hã? Porque eu tinha essa... Homem-Aranha também acho maneiro. Mas eu achava esses caras mais, é... Sinistros, não é mesmo? Eu achava mais maneiro. É porque eles estão mais no nosso... Apesar de não ter nada muito a ver comigo, né? Não, mas é porque eles estão dentro do nosso contexto, né? Tipo assim, você fala, porra, como é que seria a vida do Homem-Aranha, né? Vivendo numa cidade... Tipo, como é que... É legal esse negócio de os caras ir profundo nos personagens, porque não existia essa história quando eles criaram o personagem. O personagem apareceu pela primeira vez, é. Vamos fazer essa tanga nesse maluco aqui, ó, e passar, ele passa voando nesse episódio. E foda-se. Aí depois os caras foram floreando, né? É, o Homem-Aranha foi um que... Mas ele começou nerd, né, na verdade. Aí depois ele virou um cara... O Homem-Aranha? É, que era mais identificável. Antes ele era mais nerdão? É, quando ele surgiu, ele é um hipernerd. Tanto que ele inventa aquela teia dele, não é mesmo? No colégio, ele sofria vários bullying, né? Sim, ele era meio que um nerd. Aquele cara do Flash Thompson e tal, né? É, tipo, isso é mais parecido no primeiro Homem-Aranha, né? No primeiro filme, né? É, então, ele é meio... Mas nem ali ele é muito nerd, né? Ah, mas ali ele é bem loser, sim. Os mocos passam a derrubar os bagulhos. Mais, mais pra luz, né, um pouco. Ele é magrelão, tem que usar o óculos. Nossa, mano, eu lembro quando ele ia lá de manhã, assim, já tinha sido picado, ele tirava o óculos, assim. Aí ele vira e tava trincado, assim, eu falava, nossa, mano, queria achar essa aranha aí, hein, mano. É, tu tá agora nessa vibe, né? Meio fitness. Queria achar essa aranha aí. Mano, o que é ser fitness, cara? Tu quer... É vaidade, né, na verdade, né? Eu acho que assim, né? Se você comparar... Enquanto você vai ficando mais velho também, você acha que... Sei lá. Você acha que você quer recuperar o tempo perdido, né? É, total. É porque, assim, tipo, a vaidade, no final, tudo é vaidade. Né? Na Bíblia tá escrito isso. No final, tudo é vaidade, mano. Tá escrito isso, mano. Então, tá. Tudo é vaidade. Tá escrito lá em algum lugar da Bíblia, lá. Deve ser em provérbios, talvez. É... Por quê? Tá, eu quero manter uma saúde melhor. Por vaidade, pra poder viver mais tempo, pra poder aproveitar mais. É coisas pra mim, tá ligado? Tipo, então, eu acho que quando você decide treinar, por exemplo, você tá decidindo fazer uma coisa que mais ninguém pode fazer por você. Tá ligado? E é chato esse tipo de coisa, que depende só de você. É muito difícil fazer coisa que depende só de você. E geralmente são as coisas pra você que dependem só de você. Porque as outras coisas sempre tem um senso de comunidade, e um empurra o outro e o outro puxa o outro. Na hora que você entende que, mano, se eu não fizer essa porra... Porra, puta eu, tá ligado? Mas eu sempre, na verdade, na minha cabeça, eu sempre fico achando que é... Eu fico achando que a gente vai ter algum caos social, alguma espécie de guerra civil, ou... Sei lá, uns bandidos. Você acha que vai ter algum momento que você vai precisar do seu corpo, é isso? É, ou alguém, sei lá, uns bandidos, ou vou precisar brigar em algum lugar e... Aí você quer ter alguma vantagem já. É, eu quero estar em forma, entendeu? Tipo, ou vou precisar correr e ter bastante... Estamina. Estamina pra aguentar, entendeu? Sei lá, de alguma bomba, causa... Tanto que o meu objetivo é, sei lá, é tentar aprender um monte de técnica dessa, de... Fazer fogo. Sobrevivência. Tipo, fazer fogo a gente já tá fudido, porque... Você sabe fazer fogo? Sem... Na teoria eu também sei. Então, todo mundo sabe como faz, mas ninguém sabe fazer. É, na teoria, se eu bater duas rochas ou... É, só que não é qualquer rocha. É, já começa, então. Ou dois gravetos, não é mesmo, certo? Ou mesmo é... Os gravetos tem que tá ultra seco. Isso é foda. É, então. Onde você vai achar um graveto ultra seco? Por exemplo, choveu ontem. E aí? Precisa fazer um fogo agora. Onde você vai achar um graveto ultra seco, tá ligado? Nem só isso, mas... Eu queria aprender, por exemplo, a... Saber abrir uma algema, né? Com... Se alguém te prender... É, se alguém... Com um carocinho de qualquer coisa, assim, que ela abre... Isso é um conhecimento que... Um helicóptero também. Aprender a pilotar um helicóptero. Só saber tirar do chão e ir até ali e voltar. É, só numa situação que você precisar... É, só que é foda porque... Se você juntar tudo isso que você tá querendo aprender, você se torna o... Identidade Borne, tá ligado? Tipo, o que você tá me falando em outras palavras é... Você quer se transformar numa máquina de sobrevivência e morte, assim. Tipo, você quer saber matar e quer saber viver. Sabe saber pilotar um helicóptero e matar? Eu queria saber, tipo, é... Mexer em todas as armas. Mas eu acho maneiro saber mexer... Hum... E não ter uma arma. Pegar uma espingarda, você sabe como fazer pra descarregar ela, por exemplo? Isso, eu sei tudo. Eu sei montar... Sei abrir... Só não sabe atirar? Não, sei atirar também. Bem pra caralho, mas eu odeio arma. Entendi. Tipo assim, eu nunca tenho uma arma, mas se der mole e eu precisar... Eu cato a tua e meto um tiro na tua cara. Eu sou o melhor na arma. Só que aí você tem que... Tipo, um cara tá apontando uma arma pra você... Você saber pegar. É, o cara dá um mole. Meu sonho é, tipo, ser um desses caras. Só que é muito foda, né, mano? Você tentaria pegar a arma de um cara? Depende, não é mesmo? Vai que você tá numa situação que você sabe que é morte ou morte. Assim, acabou, né? É, o cara falou, olha, a gente vai... Tipo, a saga. Mas depois, é... Depois que você pegar todo o seu dinheiro, a gente vai te matar. O que você vai fazer, Playboy? Você não vai fazer nada. É, você tem que aproveitar uma oportunidade e tomar uma... Aí você não sabe se o cara tá blefando, tá ligado? É, você não sabe se o cara... Porque o cara tá só me aterrorizando. Aí eu tentei pegar alguma coisa, aí eu morri. É, mas você ia morrer, talvez. De qualquer jeito, não é mesmo? Você quer apostar nessa possibilidade que o cara tá blefando? Não, né? Tipo assim, eu sei que são... Mas onde a gente vive, né? É bem provável de, sei lá, você passar por umas situações assim. Então, cara, eu... Eu tenho me policiado, mano, pra ser menos reativo, tá ligado? Porque eu já... Não, eu não sou super reativo. Não, eu já reagia algumas vezes já, cara. Três, pelo menos. Assalto? É. Porra. É, então. Tipo... O cara tava com arma ou não? Não. Uma tava. O cara tava armado e você reagiu? É. Caralho, bateria. Eu fugi. Ah, você fugiu. É uma reação, né? Você, eu achei que você tinha tentado brigar com o cara. Não, não, jamais. Mas, é... Eu tava parado no carro, porque assim... Ah, mas você fugiu antes do cara efetivamente roubar. Então, foi assim, ó. Eu tava aqui, né? Parado aqui no semáforo. E aí, tinha um carro na minha frente. E eu queria entrar pra esquerda, né? Então, eu tava aqui esperando pra entrar pra esquerda. Aí, eu vi uma moto passar devagarzinho, com dois caras, olhando pra dentro do meu carro. E aí, eu lembro que minha ex-mulher tava aqui no... Não era esse carro, né? Era outro carro. Era um carro da hora. Por isso que chamou atenção. Aí, eu tava parado aqui. Aí, passaram e ela falando e tal, não sei o que. E eu de olho. Aí, eu falei, mano, esses malucos, eles vão vir aqui abordar a gente. Na hora que eles vieram abordar a gente, eu já baixei aqui, ó. Tirei do automático e coloquei no manual o câmbio, tá ligado? Já deixei engatado, assim. Fiquei parado, assim. Na hora que eu vi os caras pôr o pé no chão... Aí, o maluco abriu a jaqueta, assim, ó. Na hora que eu vi a arma aqui, assim... Ai, 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 ai. Virei tudo, acelerei. Saí pra cá e virei, assim. Aí, os caras vieram, contornaram. E aí, eu saí a milhão buzinando, velho. Acelerando pra caralho. Duas quadras, os malucos olhando pra trás, os malucos vindo atrás de moto, mano. E eu indo a milhão, os malucos vindo atrás. Aí, eu fui, passei numa valeta com tudo buzinando. Entrei lá no Ipiranga, saí lá na Anchieta, velho. Milhão, passei em todos os radars. E aí, minha ex-mina gritando que... Ai, meu Deus, a gente vai morrer, a gente vai morrer. E os malucos vindo atrás, velho. Na hora que eu cheguei na Anchieta, eu vi um posto policial e os caras já tinham parado. Aí, eu parei o posto policial, desci, vomitei. Caralho, pressão, hein? Uma perseguiçãozinha, não é mesmo? Foi, tipo, mano, umas quatro quadras com os caras atrás, tá ligado? E, tipo, aí eu pensei, mano, o que eu vou fazer? Porque se esses caras chegarem em mim, eles vão atirar. Então, eu não posso deixar eles chegarem em mim, mano. Então, eu tenho que ir a milhão. Então, você achou que eles já iam atirar? Provavelmente, talvez, eles não atirassem, né? Então, eu não entendi porque... Mas, então. Não é isso? Foi isso que eu falei, você vai esperar. Isso aí faz 12 anos. Tipo... Imagina se vocês fizessem uma arma aqui. Pelo carro. É, só aqui, né? Calma, calma, calma. Tá, 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 tá. John Wick, né? Então, eu queria... Só que vocês têm que ter uma arma... Não existe isso, né, velho? Eu queria muito, é... Mas, eu acho que nessa encarnação já não dá. A não ser que eu dedique toda a minha vida a ser uma pessoa assim, não é mesmo? E essas pessoas são sempre solitárias, né? Elas estão sempre vivendo sozinhas. São meio amarguradas, né? Você tem que comprar uma bota, você usa bota? Não. Então, esses caras usam bota, tá ligado? Não usam tênis. Qual é a... Ué, você já viu nesses filmes? Todos vão bota? É, todos esses caras que sabem fazer essas coisas nos filmes, pá. Os caras mais rústicos, mais tipo assim, mano, eu sei fazer um fogo, eu sei tirar uma arma da mão de um cara. Os caras estão sempre de bota, tá ligado? De botina. Você nunca viu um maluco andando de All-Star, de Vans, tá ligado? É, eu tô fodido, já que eu tô com... Jordan. Então, nada a ver. Nada a ver com o personagem que você quer ser, tá ligado? Tipo... É, mas de repente... Imagina você andando de Jordan no mato, tá ligado? Tipo assim, pô, vou ficar dois dias andando nessa direção no mato pros caras não me acharem de Jordan. Tá ligado? Nada a ver, mano. Bota, se enfia na lama, se enfia na água, tá ligado? Não, tem razão. Mas, na época eu tinha uma super viagem. Porque, pô, se você tá se preparando pra isso, tem que ser coerente com as escolhas que você tá fazendo. E qual é a sua? A minha motivação não é essa, mas eu gosto de pensar que é. Mas eu acho, eu penso muito nisso aí também que você falou. Tipo assim... Você não sente que a qualquer momento a gente pode viver um caos social, uma guerra civil, uma onda bizarra de... Eu acho, ué. Eu acho, sim. De vários grupos de... Na verdade, a real é... A gente já tá meio, né? Então, não, não é que já tá meio. Isso já tá acontecendo em vários lugares. Ainda não aconteceu com a gente. Mas existem vários lugares que tão vivendo esse caos agora, tá ligado? E, tipo, eu acho que é interessante eu saber que até certo ponto eu posso confiar no meu corpo. Sacou? Tipo assim... Eu tenho muitos amigos que se precisar fazer alguma coisa, eles não vão conseguir fazer. Tá ligado? Já brigou com alguém? Só treinando, de verdade não. Não, não. Na rua. Na rua, né? Não. Sem querer, já chegou perto. Já cheguei perto, mas não. Já tomou um soco na cara? Não, só treinando. Só em luta, meu. Socão na cara, nunca tomei, não. Já deu um soco? Não, mano. Eu nunca precisei brigar, na real. Tá ligado? Mas eu... Mas eu fico lá, assim. Tipo, eu falo assim, ó, meu... O máximo que eu cheguei foi assim, mano, você tá me incomodando, cara. Se você ficar muito perto de mim, eu vou acabar dando um socão na tua cara, velho. É, mas aí são ameaças, vai ser. Não, mas aí o cara falou assim, vai dar mesmo. Eu falei, mano, eu não quero. Mas você tá me enchendo o saco. Já faz tempo, eu já te pedi de várias maneiras, tá ligado? Isso aqui. E aí eu te daria um socão na cara. Mas aí você tá fazendo um personagem, meio assim, tudo bem. Eu falei, calma, eu te daria um socão na cara. Aí o cara ficou puto e tal, não sei o que. Saiu xingando e foi embora, tá ligado? Tipo assim, mas eu nunca precisei brigar, não. Mas eu não gosto de confusão, tá ligado? É, não. Ninguém gosta. Você tem que evitar essas brigas. Pô, tem gente que adora, tá louco? Tem gente que gosta pra caralho de confusão. Não, eu não, você tem que, mas você tem que, é... A paz é igual. Você tem que ser esperto, sempre. Eu quero sempre, eu já apagaziguei muita briga. Já separei muita briga. Já evitei muita briga. Tem vídeo do Metrópole. Eu tô da paz, tô mais da paz. Eu sou da paz, cara. Esses músicos são só pra fazer carinho. Ok, entendi, mas eu... Eu sou da paz também, mas eu é... Sei lá, às vezes são tantas coisas revoltantes que a gente vê que... Tem uma coisa que me tira do sério, tá ligado? Da raiva. E esses, sei lá, eu adoro esses personagens. Eu acho que eles são um puta espelho moral, assim, catártico pra gente. Claro que eles são assassinos, mas, assim, teoricamente eles fazem quase que um trabalho social. É, porque eles são assassinos, mas eles têm um código, assim, né? Exato, exato. Você não vê ele sacaneando ninguém. Você não vê ele matando, tacando fogo num versário. Exatamente aquilo, você não vê ele nem atropelando alguém sem querer. É, exato. Sacou? Mas a gente tava falando disso porque... Tava falando que era da paz, né? Sim. Eu também sou da paz. Sim, sim, eu sou da paz. Mas, tipo, tem uma coisa que me tira do sério, é gente folgada, tá ligado? Gente folgada é... Isso aqui. Gente folgada é a única coisa que, tipo assim, me deixa nervoso mesmo, sabe? É, eu também odeio. Eu também andando de bicicleta e o cara te fechar olhando no teu olho, tá ligado? Eu não gosto muito de gente que tenta... Parece... Forçar uma intimidade com você. Sendo meio zoeirão. Ah, isso é ruim, né? Pô, eu odeio esse clima meio eterno. Forçar a amizade com você sendo... Sendo sacaninha. É, sendo meio zoeiro. E aí quando você responde alguma coisa e destrói meio a pessoa, é porra, você que é o escroto. Mas é, né? Você que é o babaca, entendeu? É, cara. Caralho, você é testado até o limite. O cara chega e fala, e aí pau no cu? Já chega assim falando com você assim, né? E aí pau no cu e fala, mano, por que você tá falando assim comigo, cara? É, porque eu sei que você é da zoeira, já vi seus vídeos. É, isso aí. Mano, eu tô na fila do mercado, mano. É, isso pra mim, porra, eu odeio isso assim, nível máximo, assim. Uma das paradas que eu mais desgosto, na verdade. E assim, como a gente sempre circula nesses meios desses humoristas, esses podcasts e tal, tem sempre, é uma coisa assim, você sempre tá meio na, eu sempre ando meio na defensiva, entendeu? Já esperando que a pessoa seja... Escrota. Babaca. Eu sempre, e aí, esperando não, mas sempre meio que achando que isso vai ser assim. É, eu costumo ter muita paciência, tá ligado? Tipo assim, quando eu encontro alguma pessoa que é chata, assim, sabe? Porque dá pra você perceber que a pessoa é chata em um segundo, não dá? Você não consegue perceber em um segundo que a pessoa é chata? Em poucos, poucos, talvez não em um segundo, mas em poucos, eu acho, né? Eu gosto de ler as pessoas, assim, entendeu? Eu gosto de tentar saber se ele tem a vibe serial killer, a vibe... Qual é que é desse cara, né? A vibe que, sabe, bate escondido na mãe, entendeu? Eu sempre tento fazer uma leitura meio... E é mais fácil você fazer essa leitura, tem esses metaforandos, essas coisas, mas eu não confio muito nessas coisas muito técnicas, que são... Não, que é o cara tratar como uma ciência, não dá, né? É, que se eu pisquei pra esquerda e tal... É interpretação, porra, interpretação. Mas se você vê a pessoa falando sobre outros assuntos, não os que ela quer exatamente, ou os que ela domina, mas se você vê ela respondendo alguma outra pergunta sobre um assunto... Ou perguntando coisas sobre um assunto... Se comportando ou vivendo normal, se você prestar atenção ou estiver nessa vibe... Você consegue ler um pouco da pessoa, né? Eu adoro essa parada meio de detetive, de você fazer uma leitura, se a pessoa, sabe, é mentirosa, é falsa, é... Sei lá, eu sempre acho... Eu acho que eu seria um ótimo detetive desse, eu adoraria interrogar esses caras, não é mesmo? Cara, eu acho que... Eu não sei por que eu tenho essa vibe... Tenta me ter essa, mano, porque você não faz um curso de detetive, caralho. Porque é meio ingrato essa profissão, né? Porra, você acha? Você tem o maior cara de detetive, mano. Mas ela parece meio glamourosa nesses filmes, mas imagina você ficar... Ô, você tem o maior cara de detetive, mano. É sério, velho. Eu te vejo sendo detetive, mano. Imagina você ficar de tocaia 300 anos esperando, e a maioria dos casos é... Traição. Traição da esposa, que são uma parada... Puta caso merda, né? É, que não é. E eu imagino, assim, chegou uma cena no crime policial, eu sou detetive, mas eu não sou polícia, eu posso entrar e... E mexer, não, mas investigar também, eu tenho passe livre ali pra eu ser detetive. É, como é que funciona isso, né? Eu não sei como é que funciona. Tipo assim, será que tem um teste que é assim, ó, você é autorizado agora? Não, né? Eu tipo, eu mostro, eu sou detetive, gente. É, porque isso nos filmes mostra, né? Fala assim, ó, esse aqui é o detetive fulano. Aí o cara entra e foda-se, né? Ele tem acesso a todos os arquivos, tá ligado? Mas é porque a polícia contrata o detetive, será que é isso? A polícia terceiriza? Eu acho que talvez a polícia trabalhe em conjunto com o detetive, né? Então, certos detetives, não é mesmo? Ou eles têm um passe de autorização de detetive pra atuar? Tem uma pasta, eles têm uma pasta... Ah, entendi. Não, um passe meio pra atuar em certas áreas, entendeu? Eu acho baseado em filme que eu assisti, né? Sim, porque nos filmes tem muita coisa que não tem explicação nenhuma, tá ligado? Tipo assim, às vezes os caras estão querendo ter uma conversa mais privada. Aí mostra os caras, mano... Aí Nova York tá a 20 mil quilômetros do outro lado do rio e os caras estão com o carro parado ali. Aí os caras estão com o parado e falam assim, ó... Vai ser amanhã, duas da tarde. Aí os caras saem fora. Mano, você fez isso tudo, você saiu da cidade, você foi pra tipo... Mano, atravessou a represa. Tipo, velho, passou a balsa, passou o pedágio... Pra encostar o cara no carro e falar assim, ó... Vai ser amanhã, às duas da tarde, e o carro vai embora. Mano, dava muito pra fazer isso em qualquer lugar, tá ligado? Ah, verdade, verdade, sim. Tem razão. Tem razão, pensa, isso é uma incoerência. Igual os malucos, os caras jogam o celular fora. É, mas porque... Não, joga o chip, caralho. Pra que quebrar o celular, mano? Porque eu acho que mesmo sem o chip, lá tem métodos de restreamento, entendeu? Do celular? Do aparelho. E aí quando o detetive joga a arma no lixo, mano? Aí ele tira a última mão e descarta. E ele joga a arma no lixo. Mano, quem achar essa... É uma falta de responsabilidade muito grande, tá ligado? Porque provavelmente um morador de rua vai mexer naquele lixo dali a pouco e vai achar uma glock, mano. É, uma criança com uma glock, tá ligado? É, verdade, verdade. São umas... Tinha que fazer um filme, mano, que é a história do cara que achou a arma. Começa com essa cena do detetive matando o cara e jogando a arma. Acabou um filme e começa outro. Que é a criança achando a arma. Toda a repercussão, como é que aquela arma... Não, você mostra... Isso já deve ter, né? O que que a arma causou, tá ligado? É, você mostra um tiro e alguém morre. Você mostra como a arma... E a consequência que aconteceu... É. Tudo isso porque o James Bond deu um tiro no cara e depois colocou ela dentro de uma revista e jogou no lixo. É, verdade. São filmão da porra, cara. Daria, daria um filme. Verdade. E você atua também, né? Tive algumas experiências só, cara, mas não a ponto de me considerar um ator. Por que não? Porque eu fiz muito poucas coisas, muito poucas coisas. Mas se você atuou, você atua, né? Só se você pratica muito, ou é bom ou é ruim, né? É, é que eu acho que atuar, de certa forma, acaba sendo um pouco o meu trabalho. Porque eu entendo hoje que, tipo assim, o stand-up não é só você ir lá e falar como se você estivesse na sua casa, entendeu? É, porra, stand-up é atuar totalmente. Lá eu interpreto eu mesmo. Mas é uma interpretação diferente de mim, tá ligado? Que é uma interpretação que eu quero que as pessoas tenham de mim. Então, obviamente, eu vou forçar alguns trejeitos pra naquela uma hora as pessoas entenderem melhor o que eu quero passar. Isso é interpretar, né? Sim. E o fato que você decora um texto, você tá num personagem, não é mesmo? Mesmo que tenha sido você que escreveu, é, você decorou, né? É, você tá seguindo um texto, não é mesmo? Aham. Poderia ser um monólogo, vamos dizer. Sim. De alguma peça de teatro, não é mesmo? E que é, né? É, meio que um monólogo, é exatamente, né? Eu tava fazendo até stand-up na época, né? Mas e aí, por que que você parou? Sei lá. Achou chato? Não, mas... Eu penso mais... Eu tenho um pensamento mais capitalista, assim, De querer ganhar dinheiro rápido. É, então... Eu conheço uns quatro comediantes que tem mais de dez milhão já fazendo stand-up. Dez milhões de reais? Opa! Sim, mas são alguns, né? Meia dúzia, pelo menos, viu? Sim, acho que bombam mais, não é? De Lopes, não sei se é... De Itarico. É? De Itarico. Deixa eu ver, Rabinta hoje. Rabinta Rico. Quem mais? É, Ventura Rico. Ventura. Renato Albani, riquíssimo. Aí você botou seis. É... Bruna Luiz, milionária. É... Rafael Gunning, milionário. Sim, mas se você... Paulo Vieira, milionário. Você tem que seguir um... Fábio Porchat, bilionário. Danilo Gentili, trilionário. Todo mundo que eu tô falando tem stand-up de base. É a base da... Sim, mas eles... Nunca pararam de fazer. Rafinha Bastos, trilhardário. Todos esses são trilhardários? Todos esses que eu tô te falando tem pelo menos um bilhão. Um bilhão? É de entes. É, então... Sei lá. Mas eu achei que como eu nunca fiz, eu tava começando agora, eu ia ter que fazer um percurso... Cara, tu tem uma cara que a sociedade já aceitou. Isso é uma coisa boa, entendeu? A sociedade aceitou tua cara já. O que isso quer dizer? Você não é uma figura desconhecida que vai começar do zero, entendeu? É... A função de você ter uma persona... Eu faço, lotava todas as coisas, mas era... Dava, sei lá... Duzentos reais. Ah, mas eu loto aqui o minhoca. Não dá, não dá uma... Como que você... O que você tem que fazer? Você tem que cobrar cem reais de ingresso e lotar que tipo de lugar? Meu, é que você... Com que frequência pra parar de ser... Por exemplo... Dar dinheiro mesmo. Se você fala assim, ah, mano, eu vou fazer o minhoca uma vez por semana porque eu sei que eu loto. É. Se você falar pra mim isso. Ah, mano, eu sei que eu loto, então eu acho que, mano, pô, dá até pra fazer duas sessões de 60 pessoas em cada. Tá bom. Tá. Mano. 60 vezes 80. Vamos pensar aí, tipo assim, mano, vamos pensar que você joga um ingresso... Pro cabeça, né? Vamos pensar que você joga um ingresso lá embaixo pra lotar mesmo. Fala, mano, eu quero lotar, quero fazer todos os shows lotados. Ah. Pô, mano, é um dia da semana que você vai parar pra fazer isso. Tá. Mais um pouquinho pra divulgar. Aham. 10 contas a mais na tua conta, não tá legal? Aham. É pra você sair do lado da tua casa e ir lá e ficar falando um pouco. Tá bom. Aham, tá bom. É diferente de você se preocupar em fazer o diabo e viajar e não sei o que. É, mano, é você casual. Você vai lá e fala, mano, vai ter 50, 60 pessoas pra me ver ali e falar. Entendeu? E aí você faz por uma hora. Faz 45, chama alguém pra abrir. Hoje eu vou fazer meu show. Tem quatro comediantes que vão fazer comigo. É, do jeito que eu tava fazendo, eu acho que eu tava viajando muito. E fica chato, entendeu? A parte de viajar é muito chata, porque você fica 50 horas na função de ficar uma no palco. Tá ligado? Então, tipo assim, o senso de recompensa é... Mas você não tá cheio de gente. Não tem um monte de comediante médio, sei lá. Não tem um monte. Que não pode fazer esse esquema que você acabou de propor. Então, eu acho que... Ou é muito difícil. Eu acho que hoje os caras da comédia, assim, a cena tá mais dividida em... Tem uma galera que tá muito lotando, que tá muito em alta, tá ligado? Aí tem poucos que conseguem se manter legal e tem uma vida ok, mas não tão... E depois tem muita gente que é muito boa, Mas que ainda não tem público e não consegue 3 mil reais por mês com comédia, tá ligado? Isso é mó triste, porque tem muito amigo meu que é excelente. Muita amiga minha que é muito boa, tá ligado? E... Pra eles lotarem um show no Minhoca, eles precisam lutar muito, divulgar muito e contar muito com... Saca? Isso que lá nos Estados Unidos eu acho que é um pouco diferente, porque lá tem uma cena muito maior, muito mais show. Então, a profissão do comediante é muito mais antiga lá. Então, aqui o mercado já tá meio, sei lá, eu fico achando que... É melhor pra você tentar no YouTube, ter um negócio teu... É que eu acho que é legal o stand-up pela conexão com o mundo real, tá ligado? Tipo, é diferente de você... Ah, mano, meu post foi bem, porque... Tá engraçado porque um monte de gente curtiu. Ah, legal. Mas quando você tá na frente de pessoa de carne e osso, E você tá falando, você tá vendo a reação delas na cara delas sem filtro nenhum, Aí você entende se você é bom ou não. Tentando ser engraçado, entendeu? Porque você fala, porra, eu falei um negócio aqui hoje, aqui no Crítico Chapado, Que foi engraçado pra caralho. E foi, de fato. Mas não, não tem... Tem gente que... É melhor em certos tipos de coisas e não é tão bom em outros. E tem gente que é bom nas ruas. Por exemplo, o Ben Stiller, por exemplo. Ele não faz stand-up. Mas ele é engraçado, né? Não que ele faz, o era, sei lá. Mas agora, o Adam Sandler. Ele é engraçado e faz. Faz, stand-up. Sim. Sim. O Rob Williams também fez stand-up. Mas o Jim Carrey, por exemplo, ele não é um cara que seguiu nessa. Mas ele fez muito. Mas ele fez. Ele nasceu na performance. Sim. Muitos caras, porra. Mas eu acho, assim, que eu não sei... Tem muito purismo nessa... Como a galera vê a arte da comédia, às vezes, que eu acho que é meio... É, mas é porque, na moral... Ou também com a atuação, acho que é... Às vezes é se levar meio a sério demais, entendeu? Mas é que eu não tô puxando o sardinha pra minha profissão. Mas é minha opinião mesmo, assim, por conhecer alguns tipos de arte e ter um pezinho em algumas delas, tá ligado? O stand-up é a maneira mais pura de comédia. Tá ligado? Mais puro que o stand-up é só uma pessoa caindo. Ou alguém peidando. Tá ligado? Se uma pessoa cai ou alguém peida, isso é mais puro ainda do que o stand-up. Porque é muito... Não precisa fazer nada, aconteceu. Fora isso, é uma pessoa sozinha falando... Olha o que eu pensei. Vocês não acham isso engraçado? E a pessoa vai lá e fala... Porra, é engraçado mesmo. Aí você entende que a sua mente tem algo em comum com muita gente. Só que você sabe expressar isso pra todo mundo. Só que você tá buscando uma referência muito específica, que é a risada. Tá ligado? Sim. Por isso que é puro, por isso que é honesto, por isso que é direto. A resposta vem na velocidade do som. E quando ela não vem, o silêncio é mais rápido que o som, porque ele já tava lá. Nossa, eu falei um bagulho muito foda agora, mano. É, tudo bem, mas me parece que é alguma coisa que qualquer um pode fazer, entendeu? Tipo assim, quando me parece que é uma parada que qualquer um pode fazer, eu não... Tipo assim, qualquer um não pode fazer várias profissões, entendeu? São difíceis. É que é um nível de expertise, sei lá, abissão, entendeu? É, eu falo isso. Que separa o resto da população dos outros. Eu falo isso porque eu imagino tu no palco, tá ligado? Eu acho que tu mandaria bem. Eu não tô querendo desvalorizar, eu valorizo, mas como em toda... Sei lá, mas... Quando eu vejo que qualquer um pode ser um ator, um stand-up, entendeu? Até gente que não... E... E levando, sei lá, eu acho que eu não sei. Mas qualquer um pode ser qualquer coisa, né? Não, não, não. Sei que eu já falei isso, mas tipo um neurocirurgião não é qualquer um que pode ser... Desculpa, operar um cérebro, isso é difícil. Tá, mas só que aí você tá falando... Mas eu construí um supercomputador, não sei aonde. Então, mas aí você fala assim, qualquer um pode ser um ator. Aí eu vou te falar, não. Não é qualquer um que pode ser o George Carlin. Não, ser um ator bom, tudo bem. Eu concordo com você ser um bom ator. Mas qualquer um pode ser um ator. Mas qualquer um pode ser um médico. Médico. Agora, neurocirurgião é o George Carlin dos médicos, caralho. Tudo bem, eu sei, mas... Tipo assim, qualquer um pode ser um comediante, mas não é qualquer um que pode ser o Jim Carrey. O Jim Carrey é só o Jim Carrey. Robin Williams. Richard Pryor. Sim. Jerry Lewis. Verdade, verdade. Mas assim... Leandro Hassum. Mas ao mesmo tempo... Mesmo que você concorre, ó o concur, vai. Jim Carrey, vai. Que eu também gosto. Mas assim, é subjetivo. Tem gente que eu não gosto. Então, neurocirurgião é uma coisa objetiva. Ou você é bom, ou você não é. Não tem discussão, entendeu? Tipo assim, ou você é o melhor naquela área, ou você não é. Tipo assim, todo mundo tem que ser bom igual, né? Hã? Mas não tá aberto a interpretação, é isso que eu tô dizendo. Sim, tipo assim... O resultado tá ali, o maluco morreu, caralho. Terceiro cara que você mata, mano. Ou o cara, sei lá, é mais... É mais assim... É mais real, entendeu? Porque, tipo assim, eu... Não é subjetivo. É nosso objetivo. Você não pode dizer... Dizer, ah, esse cara não merece ter todo esse dinheiro, porque ele não é engraçado, não sei o que lá. Mas é... Mas tem uns caras que deixam de ser subjetivos, né? Por exemplo, o Jim Carrey chega a ser exato. Ah, tem gente que não deve odiar ele. É, não dá pra você odiar o neurocirurgião, né? Se ele for bom, entendi. Não? Tipo assim, dá pra você odiar... Ele é como pessoa, mas o trabalho dele, né? Mas o trabalho, tipo, sei lá... Ou o cara é um puta soldado, velho. Jim Carrey foi o primeiro cara a ganhar mais de 10 milhões pra um papel. É, eu tô ligando. Primeiro humorista, né? Não? É. É? É, acho que é, né? É, acho que é, né? Ele até tinha aquela mandinga de escrever... Tem aquele vídeo que ocorria... Que ele tava na merda, ele escreveu um cheque pra ele mesmo de 10 milhões. Hoje um milhão guardou na carteira, falou que ia rolar e tal. Aham, aí rolou esse Ventura e ele ganhou um milhão. É, foi isso. Foi isso. E aí... Assim, eu vou te falar, eu... Cara, eu respeito muito quem é bom em todas essas coisas, entendeu? Eu nem sei se eu... Eu não... Tá totalmente aberto se eu sou bom ou é engraçado ou não, entendeu? Mas a interpretação ou a gosto... Eu tô dizendo assim... Outras coisas pra mim... Sei lá, me parecem... Sabe? É tipo aqueles filmes também... Onde... Sei lá, por algum motivo tem um muito bom. Que um detetive, um policial desses sinistros, não é mesmo? Tem que andar com um ator desses de Hollywood que tá fazendo um... Laboratório pra um papel que ele vai interpretar... Ah, eu já vi esse filme aí. Com o Michael J. Fox. Já vi esse filme já, já vi. E aí ele tem que ensinar o cara... E aí, sabe, você tem que... E aí no final o cara acaba resolvendo o caso junto com ele, é isso. É, ele acaba resolvendo. Mas o interessante é você ver alguém que... Sei lá... Não tô dizendo que não é real, mas... Ele é todo performático. Ele é, ele é todo estereótipo, vamos dizer, de um cara totalmente desconectado com a realidade desses atores de Hollywood, super... Sim. Ou gente que tem muito dinheiro, entendeu? Que é... Naturalmente você cria uma desconexão com a realidade, entendeu? A não ser que você procure... Se mantém contato com a realidade. Exato, isso é totalmente perigoso, não é mesmo? Eu acho, assim, dessas pessoas. E quando você tá assim numa... Sei lá, não é muito real, entendeu? Eu acho, assim. Mas é porque também é foda, né? Porque já existe uma expectativa das pessoas... É diferente se você tem uma... Não, tudo bem. Não, mas... Não, mas houve essa brisa. Criou-se um certo distanciamento... Do artista com o público, tá ligado? Que procura, tipo, endeusar o artista. E manter ele num lugar muito foda. Então o que você ouve dos artistas, né? É o quão foda eles são, o que eles têm, né? Eles tão mostrando a casa, tão mostrando tudo aquilo. De forma que quando você encontra esse cara na rua, A pessoa que encontra já presume que é um absurdo ela estar encontrando a pessoa num lugar que ela está. Tá ligado? E aí isso faz o artista confirmar o que ele achava. Que é, uau, eu sou mesmo muito foda. Porque eu sou inacessível. E aí uma coisa alimenta a outra. Eu que sou um merda, tem gente que chega e fala, Mano, não acredito que você tá aqui, véi. Comendo um PF aqui e tal. Mano, mas você achou que era o quê, tá ligado? Sei. Tipo, eu que sou um merda. É, eu não... Imagina você que é o manual patino, tá ligado? É, eu não entendo essa obsessão que as pessoas têm com celebridade. Com fama, né? Eu não... Eu prefiro nunca conhecer ninguém que eu meio que gosto como artista, assim. Eu tenho um pouco de medo também. Pra isso, entendeu? Uhum. Eu não vejo graça. E eu também não procuro ficar endeusando também, porque sempre me bate a questão de que quando você endeusa alguém nesse sentido, quer dizer que a sua autoestima deve ser péssima, entendeu? Você tá se colocando muito abaixo, né? É, você tá endeusando alguém que você nunca vai conseguir ser. Por isso que ele é tão especial. Mas não tem nenhuma pessoa, assim, que você visse e você ia falar assim, ó, puta que pariu, mano. Pode ter várias. Eu vou correr um pouquinho atrás dessa pessoa no aeroporto pra ver se eu consigo conversar com ela. Boa, não. Conversar? Eu não quero conversar. Não tem ninguém que você... Não, não, nem pra falar assim, ó... Não quero trocar uma ideia com o Alpatino. Mas nem pra chegar e falar assim, ó... Ô, Alpatino, porra, meu, tu é foda, viu, véi? Eu sei que você já sabe isso aqui, né? Você já deve ter ouvido. Mas eu queria, porra, externar olhando pra tua cara. Tu é muito foda, viu, Alpatino? Alpatino, posso tirar uma foto contigo aqui, ô, Alpatino? Porra, isso é chato, né, cara? Nunca fez isso com ninguém. Eu fiz por uma pessoa só no aeroporto. Eu nunca fiz isso com ninguém, cara. No aeroporto eu corri atrás de uma pessoa só. Cesar Trale. Cesar Trale? O do jornal. É. Eu gosto muito dele, mano. Tipo, eu acho ele foda, eu acho ele da hora. Tá bom. Eu admiro muito o trabalho dele, tá ligado? Ele anda de patins. E ele tem as pernas muito compridas, tá ligado? E aí ele andou muito rápido. Mas você... Eu tentei ir atrás dele. Asperações jornalísticas ou alguma coisa? Não, eu tenho zero. Eu só acho ele muito legal. Quando eu vejo ele falando bom dia, bom dia, eu falo, mano, caralho, o Cesar Trale me desejando um bom dia. Me dá uma sensação boa, porque ele tem uma cara de bom dia mesmo, sabe? Isso aí, tudo bem. Tipo, é um cara que eu gostaria muito de... Aí eu corri atrás do Cesar Trale. Só que aí na hora que eu cheguei no Raio X, ele já tava já muito pra frente, tá ligado? Aí eu perdi o Cesar Trale. É. É. Tudo bem? Mas eu... Não. Eu não sei lá. Não tem nada. Cesar Trale, se esse vídeo chegar em você, vem aqui no Chevetalx conversar comigo, cara. Eu não... Até... Vem? Nossa, eu ia ficar muito feliz se Cesar Trale viesse, mano. De repente ele vai vir, não é mesmo? É... Ele parece ser um cara acessível. Cara, todo mundo da Globo tá sendo demitido, né? Tem que esperar ele ser demitido, então? Não, não vou desejar isso pro cara, pô. Eu acho que ele não vai ser demitido, não. Ele é nível... Eu não entendo porque que essa galera é... Ele é nível jornal nacional. Ele é, porra, ele é foda, mano. Você acha que essa galera é tão insubstituível assim? Galera que lê um prompt, basicamente, pô. Mas tem uns que lê diferente. E a cara da pessoa ajuda muito também. A cara do William Bonner é muito boa pra fazer aquilo, pô. Ele nasceu. A cara do William Bonner nasceu pra fazer aquilo, tá ligado? Eu acho esse trabalho aí totalmente... Mas tem um monte de cara. Por que que um se destaca tanto? É, panelinha, não é mesmo? Não é panelinha, mano. O cara do William Bonner é muito boa, mano. O cara já começou já naquele negócio. O William Bonner é outro que eu correria fácil atrás no aeroporto. Eu não... Eu não tenho... Cara, eu gosto, mas eu gosto de tudo a meio à distância. Então, por exemplo... E eu nunca cultuaria outro ser humano. Tipo... Só assim... Teria um pôster do filme do cara, o personagem que ele fez. Sim. Mas eu nunca ficaria... Nossa, eu amo essa pessoa. Essa pessoa tudo pra mim. Não, eu não amo o César Trale. Eu acompanho tudo dessa pessoa. Não, eu acompanho tudo do César Trale. Mas eu não amo ele. Ai, cala a bola. Falando, eu sigo ele, caralho. Eu sigo ele, eu vejo a rotina dele, cara. Ele come marmita, cara. Ele leva marmita na Globo, tá ligado? Ele fala, ó, eu trouxe aqui minha comidinha. Ele abre umas marmitas. Aqui tem uma cenourinha cozida. Um arroz, uma lixia. Aqui um franguinho, pá, pá, pá. Aí eu falo, caralho, olha que da hora. Ele levando a marmitinha dele, tá ligado? Devia ter marmita aquele dia na mochila dele, o dia que eu corri atrás dele. Eu achei legal. Isso aí não é motivo pra você gostar de ninguém, cara. Um brinde com café. Esse aqui é o Shebas Power Coffee, o café patrocinador do nosso programa. Se você quer experimentar o Shebas Power Coffee, tá aí na tela aí, ó. QR Code, mete aí no seu celular. Experimente. Bom, bom café. Eu sou... Mas o Shebas é o teu café? É o café do Chevette. Vai dar tudo, teu? Tua produção? Aham, a gente fez em conjunto com a Bicho Café. Porra, parabéns. É legal, né, cara? É maneiro esse cafezinho. E a gente tá... Maneiro, maneiro. Eu adoro café, cara. A gente tá vendendo ele desde o começo do ano aí. Porra, eu tomo café, tipo, 24 horas por dia. Ó, aqui tem uma bandejinha, ó. Aqui é. É, foda, porra. Toma, caralho. É, eu achei... Tem uma bandejinha. Mas então, porra, café... Vou até filmar aqui, ó, pro editor colocar aqui, ó, como é que fica a bandejinha do Shevette com café, ó. Ó, vira o logo aí pra ficar mais bonito. Tem que ver as outras coisas que estão no Shevette também. O que é isso aqui? Eita, tirou um monte de foto. Eu queria fazer um vídeo, porra. Pano umedecido. Aí, ó, lencinho umedecido, cara. É... Sabe por que tem que ter lencinho umedecido, né? É... Você não pode usar papel higiênico, cara. Aonde? No cu. Ah, tá. Isso também eu acho, porra, nojento papel higiênico. Tipo, papel higiênico é em último caso, tá ligado? Porra, eu acho que... Tipo, em casa, em casa eu não tô nem comprando quase, só pras visitas. É, eu, porra, eu nunca uso papel higiênico. A não ser que você esteja na rua e seja uma emergência, tá? Então. Mas assim, na vida real... Mas aí tem que ter o lencinho. Pra rua? É. Cara, eu quase nunca vou na rua. Ó, eu tenho um lencinho umedecido no porta-luva do Shevette e eu tenho um na minha pochete também. Cara, eu quase nunca vou no banheiro, na rua, assim. Não, quase nunca. Tipo, é quase nunca. É uma situação totalmente fora do normal, assim. Tipo, assim, eu funciono igual um relógio. É muito premeditado, né, o cocô, né, o seu? Não, toda manhã não tem erro. Cocô é de manhã? Então, acorda, velho, não tem erro. É a melhor hora, né? O meu sempre funciona, né, assim. Tipo, assim, acordar e cagar é uma coisa muito boa, tá ligado? Não, essas pessoas que têm esses... Eu não consigo... Cara, você tem que ver que o psicológico dessas pessoas deve estar muito ruim, galera. O psicológico... Claro, se você não vai no banheiro direito, galera... Você fica enfesado, né? É, imagina... Sabe que a palavra enfesado é por causa de fezes, né? Porque a pessoa guarda muitas fezes. Está cheia de fezes, está enfesado. Sim. E agora imagina você não conseguir direito no banheiro, você prender essas coisas e ainda funcionar normalmente, ir para o trabalho e tal. Cheio de bosta, tá ligado? Imagina o que essa pessoa... Na verdade, o que essa pessoa está dizendo sobre a personalidade dela, galera. O que ela guarda. Ela guarda tudo, ela não consegue, ela está... Não consegue digerir e botar para fora. Isso, ela está podre. Fora a alimentação toda errada que ela deve ter, entendeu? Provavelmente. Sim, porque com certeza está errado. Não está bebendo água, não tem fibra. Não tem fibra, come mal, só come McDonald's, só come... Eu sempre, para mim, cara, isso é a parada que mais me irrita, gente, que come mal, cara. Eu não sei porquê, mas isso me irrita, assim, eu nunca conseguiria namorar alguém, cara. Mas é difícil, né, cara, porque a galera que está assim nem percebe às vezes, tá ligado? Tipo, entra numa e vai, tá ligado? Porra, eu odeio isso, cara, aquela pessoa que... Tipo assim, que todo dia é hot pocket. Não, o que tipo, cata a coisa do prato, não quer certos ingredientes, tipo... Fica separando tudo. Caralho, isso é, para mim, é porra, isso para mim é tipo, é... Deal breaker. É quebra. Porque eu não como nada verde, eu não consigo viver com nada. O Rabin não come nada branco, sabia? É, sim, isso até, cara... Até o quê? Tudo bem, mas o que tem tanto branco para comer, né? Fora arroz, né? Arroz, leite. Que é essencial, né? Leite. Queijo. Queijo amarelo, porra. Queijo branco. Sim, velho, tanto. Queijo branco, ele chama branco. Mas eu acho que o problema dele maior é com a maionese, cara. A maionese. Maionese. Mas ele foi maionese verde, né? Temperado. É, eu não sei os pormenores da subsessão dele, mas eu estou dizendo assim... Lingau. É, tem algumas coisas brancas, não é mesmo? Mas não... Ah, mas só pelo arroz já pode. Mas assim, dá para você ter uma vida saudável evitando o branco. Agora verde. É que assim, mano... Você tem que ter uma refeição boa no dia, pelo menos, tá ligado? É, um almoço bom. Eu sempre acho isso, cara. É, tipo assim, mano... Porra, hoje eu vou arregaçar no café da manhã. Firmeza. Mano, mandou três ovão, uma fatia de pão, mamão cheio de aveia. Comeu lá o negócio da... Beleza, mano. Porra, legal. Aí agora no almoço, porra, mano. No almoço eu vou comer essas duas esfinhas de carne aqui. Beleza. É, quem se alimenta o pior que eu conheço no show business, eu... Apesar de eu amar ele, mas eu já falei isso para ele dezenas de vezes, não é mesmo? Amar, sim, né? Amar é... Amar é que... É, amar é, eu não odeio ele. Mas eu gosto dele. Mas é o Furlan. Porra, esse caralho. Furlan com a meninazão? Muito, eu não sei como ele está, sobre ele está vivo. Porque é tipo, é só amarelo, é só troço. Quando eu vejo, você vai no self-service, cara. E é só tipo, parada amarela. Só tipo a milanesa. É, a milanesa e ele tem uma intolerância à lactose. Sabe quem tem essas intolerâncias e não aceita e aí continua comendo a parada? Eu sou assim um pouco. E aí o dele é com... E ele adora todinho, por um motivo, não é? Nossa, e todinho, para quem tem intolerância, é uma bomba, irmão. Ele adora isso, ele está sempre tomando um todinho. Eu percebi que sempre quando eu viajava, eu tinha uma noite ou duas de caganeira nos shows. E eu percebi que é porque quando eu estava no hotel, eu tomava todinho. Porque quando que você toma todinho? Quando você está no frigobar no hotel, na solidão do hotel, querendo chorar em posição fetal depois de ter feito show. Eu não gosto disso. Eu sei que não é nada saudável fumar, né? Mas hoje em dia eu já fui pessimamente não saudável, né? Mas hoje em dia, para mim, é só um cigarro, querendo. E o eventual, apesar de eu não poder, teoricamente, beber, o eventual vinho. Mas você não pode beber por quê? Porque ela é ruim para mim. Porque... Você fica muito ruim? É um gatilho de comportamento ruim para mim. Você fica o quê? Fica bestão? Fica violento? Não, mas chama outras coisas. Chama um padrão de comportamento. Chama aquele padrãozão, né? É igual o... É igual o Nando Reis falou? Por que que ele não toma café? Porque chama um padrão? O Nando Reis falou, eu não gosto de tomar café. Porque se eu tomo café, dá vontade de fumar. Se me dá vontade de fumar, me dá vontade de beber. Se me dá vontade de beber, me dá vontade de cheirar. É, mas aí... Se me dá vontade de cheirar, me dá vontade de dar o cu. Ah. Então eu não tomo café para não dar o cu. Porra, foi... É uma... Nando Reis falou isso. Um caminho, né? Nando Reis falou isso. Mas aí é demais. Mas aí é demais. Um café, para você não dar a bunda, é você ir longe demais. Cara, é aquele negocinho do ratimbum, que um encosta no outro e vai derrubando o outro, estoura a bichinha. Eu não acredito. Eu não confio em ninguém que... Que o quê? Que não pode chegar, dar um gole numa bebida alcoólica. Não posso fazer isso, senão eu vou dar a minha bunda. É, não. Senão eu vou virar pior ser humano que já existiu na face da terra. Eu vou matar todo mundo, eu vou bater. Tipo assim, aí eu não acredito também em você viver a sua vida inteira sem nenhum aditivo nunca. Isso para mim é tipo... É melhor você morrer. É, cara. Porque assim, a gente é um bicho... É melhor você morrer. A gente é um bicho que está aqui para experienciar o meio ambiente, tá ligado? A gente está um bicho para ter experiências, para ter contato com coisas, para tipo se misturar com elas. Para tipo falar, cara, quando eu como isso, eu tenho essa sensação. Quando eu bebo aquilo, eu tenho essa sensação. Então eu vou entender os momentos que são bons dessa sensação e eu vou aproveitar isso, velho. Porra, essa que é a parte da hora de estar vivo. Não tipo assim, ó, eu quero tudo que eu preciso estar dentro de mim. Porra, mas tem tanta coisa por aí, tá ligado? Por que você vai ficar pensando só em achar o que está dentro de você, velho? Sim, eu acredito que, sei lá, certas coisas... Não você... Porque tudo, na verdade, eu acho que é a mentalidade, entendeu? Se você... Por exemplo, vamos botar assim, numa situação, vamos dizer assim... Se uma pessoa te sequestra, vamos dizer assim... E obriga você a fumar crack e... Contra a sua vontade, ela te sequestrou, obrigou você a fumar crack e a injetar qualquer merda... Sim. De alguma droga. Você é limpo, você não vai ficar viciado a partir disso, entendeu? Não. Provavelmente, entendeu? Porque isso não é a sua mentalidade. Você foi, você, sei lá, experimentou forçado e tal. Sacou? Então você tem que, pra você entrar numa, você tem que estar na mentalidade... De querer entrar numa, né? De querer entrar numa, entendeu? Eu acredito que se você experimenta alguma coisa, é ok, a maioria das vezes, certo? Não 100%, às vezes vai dar... Você tá dizendo que é ok a gente experimentar um craquinho, assim. É, então... Não é isso que eu tô dizendo, mas... Não, né? Mas, tipo assim, na maioria... Por isso que eu botei na maioria das vezes, eu acho... É que o exemplo que você deu antes foi do crack, então. É, assim, é porque dizem que vicia na primeira, na primeira usada, nas primeiras, entendeu? Mas, será, se você estiver numa situação dessa... Eu acho que não é que vicia na primeira, é que eu acho que você tem uma experiência na primeira que dificilmente vai, você não vai conseguir chegar nela de novo. E aí, a segunda vez, você vai, talvez, experimentar tentando chegar nela e não conseguiu. Eu acho que você busca o estado que a parada te deixa. Claro. Você não só, não a euforia da primeira, buscando a euforia da primeira vez. É, só que o estado que te deixa o bagulho é muito rápido, né? É, é rápido. Tipo assim, nossa, mano, olha que da hora! É, virou uma bosta incrível, tá ligado? É, e você quer mais, entendeu? Tipo, toda hora, né? É, deu uma vontade, né? Opa, vamos, tem pertinho aqui. Ó, deixa eu ver o que tem aqui em cima do carro aqui pra te dar, ó. Olha aqui, maluco. Esse episódio aqui tá sendo patrocinado pela Leda Joyce. Ó, e é uma marca que eu acho da hora. Tenho conversado com os caras já faz um tempo. E a gente tá começando um namoro aí, velho. A Leda tá no Chevetalks, esse kit aqui, ó. Porra. Chique, viu? Isso é pra mim? Chique, é pra você, pai. Mentira. Kitzinho chique, tem tudo do melhor aí, mano. A Leda é uma das, mano, é a marca mais tradicional de produtos pra você... Porra, que demais. É, consumir o seu tabaco e seja mais a erva que você curta, né? Opa, que ardaço. E ó, tá chique demais isso aí. Porra, eu, uma época, eu só usava essa Leda, que é a... Transparentezinha. Transparente, né? Que eu achava que dava um ar meio futurista. É, e a pessoa pega e fala, uau, mas isso aqui tá transparente. É. Que que é isso? Eu achava demais, né? Então, quero agradecer a galera da Leda por ter entrado nessa viagem aí junto com a gente. E tá aí o QR Code também, pra você acessar as redes dos caras aí. E espalha a notícia, a Chevetalks está fazendo fumaça mais do que nunca. Porra, obrigado, parceiro. E tem mais alguma coisa aqui, Bibis? Tem mais alguma coisa pra eu pegar aqui em cima? Não, né? É só sujeira mesmo na minha mão aqui. Show. Mano, eu quero agradecer aí, velho, o papo, mano. Espero que você tenha curtido, bichão. Deixa eu falar, só dar um recado, é. Fala aí, pô. Vai lá no meu canal, Chapado Crítico, certo? Tô vendo vários, tô vendo vários. Valeu, parceiro. É, eu faço só uma... Eu analiso o filme na minha mão de uma forma mais. Irmão, eu saio do minhoca, eu falo assim, ah, velho, vou botar algum bagulho aqui, tipo, só pra ficar ali brisando na... Vou fumar um e vou ficar no sofá de boa aqui até... Porra, maneiro, maneiro. Mano, eu fico ali vendo, aí eu vou ver o do Predador 2 aqui. Aí começa muito engraçado, eu falo, nossa, tem isso nesse filme, né? É, então. E aí vai uma viagem, mano. É legal pra caralho o Chapado Crítico, viu? Obrigado, valeu, parceiro. E aí é... Chapado Crítico ou o que o que o que o Chapado? Chapado Crítico, mas aí toda semana tem dois vídeos lá e aí... Ou é o melhor filme do mundo ou o pior, né? Aham, o do Didi. Didi Quer Ser Criança, horrível. Eu recomendo muito assistir o Didi Quer Ser Criança pra começar, sabe? Porque é... Realmente é um... Não dá pra acreditar que aquele filme foi feito. Não dá pra acreditar em muitos aspectos, não dá pra acreditar que Didi Quer Ser Criança é um filme que foi aprovado, que passou pelo roteiro por muita gente, que teve gente que decorou aquilo, gente que ficou editando aquilo. Não dá pra acreditar que aquilo chegou no cinema. Isso, é... Vale a pena revisitar esse filme, é Didi Quer Ser Criança demais. Nossa, mas é pra abrir um vinho e assistir. Isso, e assiste lá depois também a crítica que eu fiz. Ah, é bom, mas é bom demais. Porra, obrigado. Às vezes nem precisa ver o filme. Vê a crítica só, porque na crítica você já vai ver tudo que você precisa ver do filme. Mas se o filme for muito ruim, só vê a crítica. Tipo o Didi. É, lá você tem um resumo... É, porque você vai ver só os absurdos que você precisava saber que aconteceram no filme. Você não precisa ver a parte que não tem nada. É, e o elenco todo da MTV tá nesse filme, né? Tá, Didi Wagner, velho. É, eu vi. Didi Wagner é par romântico com o Didi. Mano... É uma metalinguagem de todos os... Nossa, acho que isso foi uma ideia besta na hora de sala do roteiro. E se o Didi namorasse com a Didi? Vamos chamar a Didi Wagner? E ela topou, irmão. Tipo assim, como é que ela topou? É. Como é que a Didi Wagner leu esse roteiro e falou? Eu tô dentro, mano. O Didi, ele tá sempre com uma gata que é totalmente a lenda. E totalmente, assim, intangível a maioria dos seres humanos. Mas o Adam Sandler faz isso, só que nos dele dá pra comprar meio... Mas é porque ele não dá cambalhota, tá ligado? Tem isso também. As cambalhotas também. Porra, as cambalhotas do Didi me irritavam num nível. É, eu não sei pra que toda hora ele precisa dar uma cambalhota, não é mesmo? Uma situação que nem pede no shopping. Mano, raras as vezes que o Didi deu cambalhota, a situação exigiu uma cambalhota, tá ligado? Ou é uma briga seríssima com alguém, onde uma cambalhota é totalmente... Desmoralizadora também. É desmoralizante, você dá uma cambalhota numa treta e fala, mano... É, e aí passa por debaixo da perna do cara, entendeu? Com uma cambalhota e a insegurança é o pior do mundo, não é mesmo? Não consegue prever isso, né? Mas é... Sempre... Ai, velho, eu quero... Eu quero... Eu quero recomendar de verdade esse canal aí, teu, cara. Vamos pra caralho mesmo. O que eu vou fazer vai ser Cinderela Baiana. É, esse é um clássico, mas... Eu vi outro dia, não tinha assistido. Mas eu quero ver o seu review. Eu já vi pessoas, muitas pessoas falando desse filme, mas eu quero ver o teu. E eu vi o Silvio Santos também, que vai estar lá. Esse aí também, eu quero ver. Vai pro ar hoje, tá? É bom o Silvio Santos? Vale a pena ir no cinema? Nossa, é horrível esse filme. Mas vale a pena ir. Só tinha eu no cinema. Eu fui numa quarta-feira, nove e meia. Mano, eu vou sozinho. Que eu não consegui achar nenhum pirata postou. Mano, eu vou no cinema. E aí eu vou até só... Eu vou ficar vendo filme sem camisa, assim. Tive assim em casa. Sem camisa. Gente, tô aqui sem camisa. Vendo filme do Silvio Santos. Não ia fazer diferença nenhuma. Nenhuma, né? Porque ninguém ia te cheirar do cinema. Não tinha nenhum ser humano vivo. Era só eu prestigiando o nosso cinema nacional. Ninguém mais tava no cinema. Cara, aí você não fica pensando assim. Se eu sair, vamos parar o filme ou vai até o final? Acho que eles não pararam. Acho que tem um cara no retroprojetor lá, fiscalizando se tudo não pega fogo. Não é gema. E aí ele não pode sair. Porra, porque tu tá lá e tu não quer ficar. Pô, mas agora eu não posso sair, tá ligado? Só tá eu aqui. Eu fiquei lá. Eu podia ter filmado o filme, mas... Você podia ter levado uma câmera em fogo. Cara, eu até comecei a filmar com o celular. Mas aí de dois minutos eu falei, ah, não vou ficar segurando essa merda aqui, entendeu? Não. E aí eu vou fazer o quê com isso? Eu vou fazer o quê com isso? Eu vou jogar na net. Até seria um... Não, seria um desserviço, na verdade. Ah, o Rodrigo Faro tá contando com o lucro desse filme. É, não vai ter lucro nenhum, cara. Eu queria até saber a bilheteria desse filme, cara. Ah, mas eu acho que vai vazar logo, logo. É. Porque o orçamento foi baixo também, né? Não acho que é muito ruim, cara. Diálogos como é... Quais são os... Ai, Silvio, aqui não é show do milhão, não, entendeu? Aqui não é roda-roda, jequitia ou sei lá o quê. É sempre uma parada assim. Tipo falando já uma puta obvieidade pra mostrar, olha ali que surgiu... O pior daquela cena também do trailer, né, meu? O patrão se deixa lá fora. O que é? O cenoura bravanel, né? Aham. Cara, o filme é todo o sequestro... Mas vale a pena ver, não vale? Vai. Vale a pena se tiver num streaming desse de bobeira, aí você assiste meio... É, então ver no 1.5, tá ligado? É, na velocidade, quando jogarem no YouTube, aí você... Mas pagar, se mobilizar, comprar pipoca... Ir no cinema, botar calça... É, eu acho meio... Certas coisas não fazem nenhuma diferença se você assistir isso assim ou em casa. Não, não, então deixa, eu vou esperar sair no streaming. Vê. Mas vê no streaming. Ô, obrigado por ter colado, viu, meu irmão? Obrigado a você, Patrícia. Valeu, meu irmão, acompanha as coisas que tu faz. Obrigado por ter colado. Você é demais. Galera, mais um Chevetal que se inscreve nessa porra desse canal, hein? Deixa sua inscrição aí, tamo chegando no episódio 100, várias novidades em breve. Muito obrigado, galera da Aleda, que tá junto com a gente agora. E é isso aí, até o próximo. Ó, hoje buzinou.